Pupi Brasil, localizada em Santo André há mais de uma década, oferece ao mercado seus serviços com seriedade, comprometimento e ética. Conheça a nossa estrutura. Temos uma sala de banho e outra para tosa e secagem. Consultório exclusivo para filhotes e outro para animais adultos. Laboratório de análises clínicas. Centro cirúrgico completo e equipado para qualquer emergência. Além de toda essa estrutura, possuímos um amplo espaço equipado com esteira aquática e outros equipamentos para a execução de serviços de fisioterapia que têm demonstrado excelentes resultados em vários pacientes. Vacinação, eletrocardiografia, acupuntura, ortopedia, oncologia e odontologia veterinária. São alguns dos muitos serviços oferecidos. Mas o que realmente diferencia Pupi Brasil é o amor, dedicação e comprometimento de todos os nossos profissionais. Venha nos conhecer. Estamos em Santo André, na Avenida Dom Pedro II, 415, telefone 4436 9072. Nosso site é www.pupibrasil.com.br Curta a nossa página no Facebook, Pupi Brasil Santo André. Qualidade nos serviços é nosso compromisso para seu animal ter uma vida saudável.